. Não me pode ajudar aqui, só a pôr um bocadinho de água. Pode o quê? Ajudar a pôr água aqui. Fizeram isto pequeno e os baldes grandes, não dá. É xixi, é xixi, pode ir, pode ir. Não faça paixão. Sem água. É xixi. É aí, pode ser nesse. Não faças paixão. O outro TV é só no chão. É uma coisa para não acertar um cuburaco. É só lavar os dedos. Para o chão, não. Não pode fazer no chão. No chão, não. Pronto. Já está? Então eu saio, vá, faz lá, vai, eu vou cá ali. Vai lá fazer, vá. É envergonhado, menino. Eu fico aqui à espera. Já está? Vês? Não custou nada. Ai, desculpa. Não tem problema. Não, esteja à vontade, eu saio. É envergonhado? O que posso fazer aqui? Eu saio. Não faça no chão, é? Quer fazer sentada? O outro TV só fez no chão. Quem? O outro. O que é isto? Está a pingar? Não. Não está? Já vai. Estava aí um que fartou-se fazer para o chão. Não tinha pontaria. Está bom. Obrigado. Que é o qual? Não vai? Já. Grandiou. Já. Obrigada.